Já tive mulheres de todas as cores De várias idades, de muitos amores Umas até certo tempo fiquei Com outras apenas o povo me dei Pra você tocar uma versão simplificada de Mulheres, Martinho da Vila A gente precisa de seis posições Que vai ser o Ré menor O Sol O Dó O Lá menor O Mi com sétima E o Lá com sétima E a gente vai tocar ela usando a batida que é Uma pra baixo e duas pra cima nesse tempo aqui Ré menor Pronto Foi Novamente Baixo, cima, cima Baixo, cima, cima Em que a gente sempre vai tocar um ritmo desse Pra cada acorde em laranja da cifra A única coisa de diferente é na introdução Esse acorde em azul, Lá menor Que a gente vai tocar ele apenas Uma pra baixo e deixar soar Todo o restante da música Sempre um ritmo baixo, cima, cima Combinado? Prepara aí, ó O Ré menor Eu vou tocar ela E você já vem comigo Bora lá Pronto Foi Já tive mulheres Do tipo atrevida Do tipo acanhada Do tipo vivida Casada carente Solteira, feliz Já tive donzela E até meretriz Mulheres cabeça e desequilibradas Mulheres confusas De guerra e de paz Mas nenhuma delas Me fez tão feliz Como você faz Procurei Em todas as mulheres A felicidade Mas eu não encontrei Fiquei na saudade Foi começando bem Mas tudo teve fim Você é O sol da minha vida A minha vontade Você não é mentira Você é verdade É tudo que um dia Eu sonhei Eu sonhei pra mim Procurei Em todas as mulheres A felicidade Mas eu não encontrei Fiquei na saudade Foi começando bem Mas tudo teve fim Você é O sol da minha vida A minha vontade Você não é mentira Você é verdade E tudo que um dia Eu sonhei pra mim Muito bom! E aí, que tal baixar a cifra dessa música Pra você ter aí E poder imprimir? Eu coloquei a cifra dela Em uma outra plataforma Junto com centenas de outros Tutoriais simplificados de ukulele Vou deixar o link aqui na descrição E também nos comentários Dá uma olhada lá Valeu! E aí, que tal? E aí, que tal? E aí, que tal? E aí, que tal?